Então, você começou um canal no YouTube e está se perguntando, como posso crescer se eu tenho zero inscritos e zero visualizações? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Naka e não tenho medo de confessar que tive exatamente essas mesmas dúvidas, esses mesmos receios. Porém, com o passar do tempo, muitos anos de estrada, já sei o que dá certo e o que não dá certo, o que funciona e o que não funciona. Então, nesse vídeo, eu vou ilustrar como levei esse e outros canais a passar de mil inscritos rapidamente, sem falar no crescente aumento das visualizações no engajamento e das mais de 200 inscrições mensais. Existem tantas dicas e truques no YouTube, mas muitas vezes, falta substância. Então, nesse vídeo, vou passar a realidade e como funciona. Se isso lhe interessa, assista o vídeo até o final e inscreva-se no canal para ser avisado de novos vídeos e novos conteúdos. Deixe nos comentários um link do portal que reúne vários cursos em um só lugar. Tudo do início, do básico, total ao avançado. Para você que deseja desenvolver seus projetos no YouTube. Agora, sem mais enrolação, vamos às nossas dicas. 7 dicas de como crescer rápido no YouTube e iniciar o seu canal. Dica número 1. Faça. Apenas faça. Eu já vi tantas pessoas no YouTube dizendo, hoje eu começo o meu canal, amanhã começo o meu canal, mês que vem começo o meu canal, para o ano eu começo o meu canal. Finalmente, algumas começam. Passa algum tempinho e se lamentam, por que não comecei antes? Mas muitos bloqueadores mentais que nos impedem de realmente começar no YouTube, o quanto antes é. Será que sou bom o suficiente? Eu não tenho equipamento adequado. Ou então, serei criticado e odiado? Sobre os haters, uma boa ilustração é o filme O Gladiador. Ele na arena sendo atacado por todos os lados. Uma coisa muito assustadora, certo? Mas esse é o tipo de bravura, de desprendimento que precisamos ter aqui no YouTube. O que aprendi é que não importa o quanto gentil você seja, as pessoas ainda irão te odiar. Não importa se você ainda está escondido nas sombras, ou mesmo aqui, na frente de possíveis milhares de pessoas, as pessoas ainda te odeiam. Mas aceitar este fato é uma das razões que permite crescer no YouTube. Por que você tem que pensar isso de uma maneira positiva? Porque também existem muitas pessoas que gostam de você e te valorizam. Acompanham o conteúdo que você dá com o comentário. Então sei que o seu primeiro vídeo não será aquele supra-sumo, aquele primor. Mas sempre precisamos ter um ponto de início. E sempre que possível, volte a ele e vá corrigindo aos poucos o que precisa ser melhorado. Com o tempo, você sofrerá influência dos seus seguidores. E certamente você fará adaptações, mudanças e melhorar a sua performance e a qualidade dos seus vídeos. Então, as pessoas que te acompanham fazem você crescer ao longo do tempo. E esse tipo de coisa que precisamos no YouTube, quanto mais vídeos você lança, percebe o que funciona e o que não funciona. E aí você abandona o que não deu certo e foca no que está dando certo. A partir daí você começa a crescer. Dica número 2. Escolha o seu nicho. Esse parece chavão, mas vou lhe explicar. Postar vídeos sempre do mesmo nicho. Mas o que é o nicho? Um nicho de mercado é uma parcela de um grande grupo. Seu canal pode ser sobre plantas, culinária, música, quem sabe um curso de inglês, emagrecimento, um vlog, não importa. O nicho você vai definir, o nicho você escolhe. Tenho visto muito desse erro. Vamos supor que o primeiro vídeo do seu canal foi um vlog, um passeio com a família. O segundo, você fez uma comidinha que você gosta e que você domina. O terceiro está mostrando uma série de exercícios de emagrecimento. Se você já tivesse um canal grande, com muitos inscritos, pode até funcionar. Mas veja, se nem você sabe sobre o que é o seu canal, quem dirá YouTube? Como o YouTube vai poder indicar você para um grupo de pessoas? Se ele não sabe qual é o foco do seu canal? Você pode ter dado uma aula top. E o público adorou. Ele se inscreveu. Você ficou todo contente. Mas no dia seguinte, você posta um vídeo sobre plantas. E as pessoas que se inscreveram não se interessam por plantas. O que elas fazem? Elas saem, elas cancelam a inscrição do seu canal. As pessoas entraram e saíram. Então, a regra. Um nicho por canal. Vamos à dica número 3. Parece óbvio, mas a dica número 3. Envie o que as pessoas querem ver. Bom, você sabe o que as pessoas querem ver? Isso é muito simples. Então, se você conhece o seu nicho, você digitaria isso na pesquisa do YouTube. Então, por exemplo, como perder barriga. Usaria os filtros, colocaria semanalmente. E ainda, nos filtros, quantidade de visualizações. Assim, você encontra os melhores vídeos. E com certeza, é o tema que lhe interessa. E você vai acessar o vídeo. Dica número 4. Mantenha as pessoas na plataforma. O YouTube é um gigante que fatura 15 bilhões em vendas de publicidade. É o segundo mecanismo de busca atrás somente do seu dono, o Google. Os donos de canais que atingiram mais de mil inscritos e 4 mil horas de visualizações dentro de critérios estipulados pela plataforma, recebem parte dessa bolada. E aí, fica claro, fica evidente. O YouTube tem todo o interesse que as pessoas se mantenham o maior tempo possível dentro da plataforma para que mais vídeos sejam vistos e mais publicidade seja exibida. Então, você vê o que está acontecendo aqui? Você já acessou o YouTube.com. Então, você vê um vídeo interessante que está passando aqui. Você gostaria de clicar na página inicial e assistir. Quem sabe, ele te joga para outro local. Quem sabe, você foi para o Facebook. E alguém poste um vídeo que te remete para o YouTube. Chegando no YouTube, você assiste o vídeo. Existem vídeos do lado que são recomendados ou são parecidos. E você assiste os outros vídeos. Depois disso, você assistiu 10 vídeos. Porque o YouTube lhe fornece uma lista com vários vídeos. E você escolheu 10 vídeos e foi assistindo através da lista um atrás do outro. Isso fazemos inconscientemente. Mas isso tem um nome. É conhecido como tempo de sessão. Calma, vou explicar o que é tempo de sessão. Section Time, tempo de sessão, vai além do tempo de exibição de um vídeo. Que é aquela métrica que, de fato, está no YouTube Analytics. Calculada em minutos. Uma, um tempo de sessão, é o tempo que o usuário passa dentro da plataforma. Agora, se você tiver uma sessão longa dentro das suas análises, Então o YouTube vai recompensá-lo por isso. Eles te recompensam por levar a pessoa para dentro da plataforma. E fazê-la permanecer por tanto tempo. Tanto quanto possível. Embora o próximo vídeo que eles clicarem não seja o seu próprio vídeo. Certamente você quer que seja o seu vídeo. Mas não importa o que aconteça. Desde que você consiga colocá-los no YouTube e entrete-los. Para com isso conseguir que eles fiquem no YouTube. E o importante. Se seu vídeo foi o primeiro vídeo que o trouxe. E você conseguir mantê-los no YouTube. Você será recompensado. Como fazemos com as pessoas que clicam nos nossos vídeos da primeira vez. Em primeiro lugar, dica número 5. O que falamos na dica anterior se liga diretamente nesta. Que é ter uma taxa de cliques mais alta. Antes de entrar na melhor taxa. Vamos esclarecer o que é CTR. A CTR é o número de cliques recebido pelo seu vídeo. Dividido pelo número de vezes que ele foi exibido. O número de cliques dividido pelas impressões é igual a CTR. Por exemplo. Se você tiver 5 cliques em 100 impressões. A sua taxa será de 5%. E o que são impressões? Imagine o YouTube saindo por aí. E mostrando um novo público. As suas thumbnails e seus títulos. O número de vezes que o YouTube faz isso. São as impressões. Agora. Qual a taxa de cliques é o número de pessoas que realmente clicam nos seus vídeos. São as pessoas que quando veem o título e a thumbnail resolvem clicá-lo. Clicar neles. Digamos se eu tivesse 100 impressões. Isso significa apenas que o YouTube resolveu mostrar 100 vezes o seu vídeo. E se eu conseguir uma taxa de 10 cliques. Isso significa que 10 desses 100 clicaram no seu vídeo. Mas você deve estar se perguntando qual uma boa taxa de cliques. Vamos enxergar assim. Aproximadamente 80% dos vídeos recebem apenas 1 clique. Estima-se que de 2 a 5% cobre a grande maioria dos canais. Então convencionou-se dizer que se você tiver uma taxa acima de 6%. 6% acima é uma boa taxa de CTE. Nesse ponto nós vemos como é crucial uma boa thumbnail e um título. Combinando esses dois é o que fará com que as pessoas cliquem no seu vídeo. Se isso não acontecer será uma oportunidade perdida. Eu por exemplo tenho tentado melhorar minhas thumbnails. Hoje eu utilizo o Photoshop. A cada dia estou aprendendo um pouco. De pouco a pouco. Melhorando pouco a pouco. Mas quem não tem o Photoshop e também tem mais dificuldade. Pode usar o Canva. O Canva atende muito bem. Muitos canais grandes ainda utilizam o Canva. Mas com isso você vai fazendo e vai melhorando vídeo a vídeo. Eu nas minhas capas procuro colocar pessoas como expressões. Se possível mostrar os olhos. Porque dizem que os olhos são a janela da alma. Expressões. Os olhos. Isso motivam as pessoas. Agostam a curiosidade das pessoas a clicarem no seu vídeo por conta dessa capa. Dessas imagens. Então imagens brilhantes. Contrastantes. Letras coloridas chamativas. Que se destacam. Fazem diferença na hora da escolha. Se vão clicar no seu vídeo. Ou no outro vídeo da lista. Lembre-se que as thumbnails. São miniaturas. São realmente pequenas. E quando vistas no celular. Ficam menor ainda. Então não adianta colocar muito texto. Tem que ser de forma clara e objetiva. E não perca a oportunidade repetindo o mesmo do título. Porque você está perdendo espaço. Então coloque uma pergunta e uma resposta. Ou algo diferente. Para chamar a atenção das suas thumbnails. No começo realmente eu não tinha thumbnails chamativas. E isso a gente vai procurando melhorar o quanto antes. Desprenda. Utilize o mesmo tempo que você utilizou fazendo o vídeo. Para a sua thumbnail. Porque se ninguém clicar na sua thumbnail. Ninguém virá a sua obra prima. Se você acha que esse vídeo está agregando alguma coisa aos seus conhecimentos. Clique no botão de inscrição se não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Assim você receberá novos conteúdos. E aproveite e comente qual o tipo de assunto que lhe interessa. Que pode lhe ajudar na sua trajetória de crescimento no YouTube. Deixe um comentário. Eu gostaria de ouvi-lo. E vamos a dica número 6. A dica que passamos acima. Ela é chamada de CTA. Uma chamada para ação no YouTube. As pessoas assistem sem pensar. Sem realizar nenhuma dessas ações. Por isso é fundamental que você. Como criador de conteúdo. Diga a eles o que gostaria que fizessem. E afinal. O que é o CTA? O CTA é a sigla do inglês call to action. Chamada para ação. Sua função é convidar o usuário a dar o próximo passo. Pode ser uma simples interação como se inscrever. Dê um like. Comente. Até a venda de um produto. Compre. Clique no produto. Então como CTA é algo importante. Especialmente no início de um vídeo. Não no final. Porque as chances de alguém assistir um vídeo do início ao fim são mínimas. Então no final do vídeo. Ao invés de dizer. Oh obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Veja no gráfico como mergulha a audiência para o final dos vídeos. YouTube quer que as pessoas assistam mais vídeos. Então como você faz isso? O CTA no início do vídeo. Você os informa que gostaria que eles se inscrevessem. Que eles comentassem. Que eles compartilhem o vídeo. Porque você dá um motivo. No final do vídeo. Você se torna o público. Para um pouco. Então você pensa. O que eles gostariam de ouvir. Depois de ouvir esse tópico aqui. Então você coloca isso no final. Você explica. Se você gosta do meu conteúdo. Você provavelmente estará. Interessado neste também. Estará na tela. Para você assistir. Logo na sequência desse vídeo. E ele sairá deste vídeo. Para o próximo que você sugeriu. Assim o robô do YouTube. Aprende a relação. Sobre os conteúdos. E sobre uma sequência. E ele passa. A indicar. A recomendar. O seu vídeo. Na lista de recomendações. Aí entra o robô do YouTube. Que vai aprender a relação. Do seu conteúdo. Eles veem um aumento de tráfico. Do primeiro para o segundo vídeo. Então vê uma relação. É como se você fizesse algo. Sequencial. Uma lista. Tipo. Os 10 carros mais velozes. Parte 1. Os 10 carros mais velozes. Parte 2. E assim sucessivamente. 3, 4, 5. Uma sequência. É como se as pessoas fossem assistindo. De um para outro vídeo. Fazendo isso. Você colocará. Todos os vídeos. Na barra de recomendação. Sendo seus vídeos. Numa ordem. Bora fazer isso. E testar. Dica número 7. Nunca desista. É a última dica dessa série. Nunca desistir. Eu sei que agora parece clichê. Você subiu. 10 vídeos. Para o YouTube. E depois desses 10 vídeos. Não está recebendo visualizações suficientes. Não há assinantes suficientes. E você está se perguntando. O que está acontecendo? Por que é tão difícil? É importante continuar. Porque quanto mais vídeos você sobe para o YouTube. Mais você pode aprender sobre seus assinantes. E ver os vídeos que estão indo bem. E os vídeos que não estão indo tão bem. Então. Faça mais do que está indo. Acima da média. É necessário enviar pelo menos 33 vídeos. Para ter uma ideia sobre os vídeos que estão indo bem. Então se você enviar um vídeo por dia com 33 dias. Você começará a ver uma imagem maior. Uma mostragem maior. Então se você pensar no YouTube. Como se você pegasse uma bola de neve. E você está lá embaixo. Na montanha. E você quer levar ela para cima. E você sai rolando levando ela para cima. Quanto mais você fizer isso. Mais difícil vai ficando. Porque ela vai aumentando. E vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais pesada. E você perceberá. Que é muito difícil fazer isso sozinho. Eu por exemplo. Não faço isso sozinho. Eu faço parte de um grupo de pessoas. Que querem o mesmo que nós. Crescer no YouTube. Essas pessoas têm projetos diversos. Assuntos diversos. Cada um tem o seu. O que converge. É o desejo. É a vontade. E a garra. Para fazer. Essa bola de neve. Chegar lá no topo. Eu vou deixar aqui abaixo. O link. Da comunidade digital. Um grupo de pessoas. Que trabalham. Para o crescimento. No YouTube. Todos com o mesmo interesse. É um grupo. Onde você. Tem seus resultados. Conforme o seu trabalho. Todos. Trabalham. Para o crescimento. Do seu canal. Com a ajuda da comunidade digital. Você postando o vídeo. E o trabalho da comunidade digital. A sua bola de neve. Chegará ao alto da colina. E quando for o momento adequado. Ela rolará a colina abaixo. E ganhará força. Sem precisar de mais ninguém. Clique na linha abaixo. E conheça a comunidade digital. Se você quer crescer no YouTube. Mesmo que seu canal. Esteja começando agora. Que esteja em zero visualizações. Em zero inscritos. Não importa. Em que ponto. Que seu canal está. Clique no link abaixo. E conheça. Mais sobre a comunidade digital.